Olá, seja muito bem-vindo. Neste benzimento de hoje, vamos fazer um benzimento contra a dor de cabeça. É uma dor que atrapalha, uma dor que está muito presente na vida de todos e com muita fé e sempre crendo em Deus. Você vai colocar a tua mão em cima da tua própria cabeça se o benzimento for para você. Se for para outra pessoa, você põe a mão por cima da cabeça da outra. Mas lembre-se, na outra pessoa você nunca toca na cabeça dela, apenas segura no alto. E sem tocar você faz o sinal da cruz com o raminho verde e com a água. Você molha o ramo verde dentro da água, faz o sinal da cruz e diz Jesus, santo nome de Jesus, onde está o santo nome de Jesus não entra mal nenhum. Onde eu ponho a minha mão, ponha o Senhor a sua divina vontade. Quando São Pedro pelo mundo andou, encontrou o seu divino mestre. O Senhor lhe perguntou, onde vais, Pedro? Eu, Senhor, vou para o monte forte. Anda, Pedro. Não posso, Senhor, pois o que tens? Dor de cabeça. Jesus, 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 credo em cruz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja e assim será. No final você pega o ramo, coloca no jardim, na natureza e a água você dá ao solo para voltar de novo para a mãe natureza. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.